Hello students, how are you? Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção do Ativity Book at page 23, exercise 7. Então nós vamos começar fazendo a correção no livro de atividades, o livro verde de atividades, na página 23. Eu havia pedido que vocês fizessem o exercise 7 e o exercise 8. Nós não vamos fazer o 9 nem o 10, é somente o 7 e o 8. Então nós tínhamos de ler o texto e completar, então write the words e escrever as palavrinhas aqui que completam o texto, ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa correção. Então a cidade favorita dela é Tóquio no Japão. You can see a statue of a famous dog, Hachico, in a square. Então nós vamos colocar aqui, square. I like eating at cafes and, então ela gosta de comer nos cafés e também nos restaurants, there too. I also like going shopping in Haracujo. You can see a lot of beautiful clothes. Então você consegue ver, você pode ver roupas, muitas roupas bonitas no shopping center. Shopping center. Your usual park is next to the underground station. Então é próximo à estação de metrô. You can see bands playing music. Então você pode ver bandas aí tocando. It's very exciting. The art museum. Então o museu de arte is opposite the park on the left. Então é do lado oposto do parque. Fica pela esquerda. You can see old Japanese art there. Então você pode encontrar, você pode ver a arte japonesa, a antiga arte japonesa neste museum, neste art museum, ok? Now, exercise eight, answer the questions. Então nós temos algumas perguntinhas aqui que nós devemos responder. Todas elas são pessoais. Number one. What's your favorite city? Qual é a sua cidade favorita? Então você vai começar respondendo assim. My favorite city is... Então do jeito que está no comecinho do texto. E você deve colocar o nome da cidade. Number two. What do you like doing there? Então, o que você pode fazer neste lugar? Então você deve escrever as atividades que você pode fazer. Number three. Where do you like going? Então, onde é que a gente pode ir? O que a gente pode fazer, visitar neste lugar? Então você deve colocar o nome dos lugares também que a gente pode ver. What can you see there? Então o que a gente pode ver ali, ok? Então a gente vai escrever o que a gente pode fazer, onde a gente pode ir também. Usem sempre o modelo que nós temos aqui em cima. Então sempre ela fala, por exemplo, aqui no comecinho. I like eating at cafes and restaurants there too. Então ela pode comer em cafés e restaurantes. Aqui ela diz onde ela gosta de ir. I also like going shopping. Então quais são os lugares que você pode ir? You can see a lot of beautiful clothes. Então você pode ver bonitas, muitas roupas bonitas no shopping. Aqui ela está falando de alguns lugares também que você pode acrescentar. Então aqui ela diz que este parque é próximo ao underground station, por exemplo. Aqui que você pode ver algumas bandas também tocando por ali. You can see bands playing music. E aqui no finalzinho ela fala do museu. The art museum is opposite the park on the left. Então os lugares que a gente encontra nessa cidade, ok? Então vocês devem preencher, utilizem sempre de modelo o exercise 7, para que vocês consigam colocar da cidade que vocês mais gostam, ok? Bom, vamos lá na page 25, please. É um exercício de pronúncia que nós vimos na nossa aula. A gente vai rever um pouquinho, porque é uma parte muito importante que nós temos aqui, ok? Então nós estamos falando da pronúncia da letra U com R, do I com R, que é um pouquinho mais fechado, ok? Então nós temos aqui, pears, que são peras, lorry, que é o caminhão, nós temos aqui também curly, que a gente já aprendeu que é o enrolado, purple, burger, enfim. Essas palavrinhas todas eu já expliquei para vocês o que significa, ok? E nós tínhamos que pintar, então ele pede para a gente, color the words that sound like surf. Então a gente precisa encontrar as palavrinhas que tem o som parecido com a palavra surf. Então observem que a gente tem a letra U, a gente tem a letra R, de uma forma mais bem pronunciada, uma pronúncia mais forte. Nós precisamos encontrar as palavras que tem esse mesmo som forte. Então as palavras que tem esse mesmo som mais carregado, do U com R, do I com R, são Girl, então vocês devem pintar Girl, Purple, devem pintar Purple, devem pintar Curly, pintar Burger, pintar Shirt, pintar Circle e pintar Bird. Todas essas palavras devem ser pintadas. As palavras que estão ao redor, não. Então quando vocês pintarem essas palavrinhas aqui, vocês irão encontrar um animal. E a pergunta é, what is it? Então o que é isso? Aí a gente vai responder. Aqui a gente tem uma tartaruga, tartaruga em inglês, nós vamos escrever assim. It's a turtle, it's a turtle, ok? Então vocês devem pintar as palavras que compõem a tartaruga, turtle, e aqui embaixo a resposta completa. It's a turtle, ok? Que todos tenham uma boa semana, have a nice week. Vejo vocês na nossa próxima aula. See you next class. Bye, bye!